Você não está de manhã quando o sol aparece através da cozinha É difícil manter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa procuro os meus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saia de mim, você viu, eu te procuro Com o meu pensamento, enquanto o espiral da fé E com a saudade parte forte Vontade, vontade de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor, mas todos, como a gente pensa Foi uma transa só e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormido eu consigo te esquecer Que nos papás barulhamos